Esse jogo é um pouco problemático. Não, esse jogo é muito problemático. Caraca, o de Moicano é o Vitor ali? É. Caraca, mó bundão. Obrigado. Porra, bonito tua bunda, cara. Obrigado. Ih, que isso? Começou, hein. Um vai ficar vivo. Ih, é batalha! Eu não consigo pegar arma, gente. É difícil mesmo, cara. Esse jogo foi feito pra você querer morrer. Ahá! Ferrou. Não consegue mais essa. Não! Quem é que tá aqui? Ah... Peguei. Peguei. Eita, tomei uma espadada, moleque. Só vi a espada entrando na minha barriga. Que isso? Jogaram um escuro pro alto, moleque! Morri. Como é que fez isso, Vitor? Morri, moleque. Eu passei por cima dele, ele tá voando, ele não desce mais. Ele me matou, o Urum me matou, cara. A Bru te matou, moleque? Boa, Bru! A Bru me matou. Ih! Corre! Ah! Ah! Eu serrei ele. Ah, não, cara. Não! Ah! Vem cá! Não! Vem cá! Vai! O Felipe tá segurando a espada. O Felipe tá de fio dental, cara. Eu tô, eu gosto de fio dental. Vem cá, Vitor. Eu achei luxo. Não! Vem cá, moleque! Vou te mostrar do que eu sou capaz. Isso parece um clipe. Toma! 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 Por que que você não tá... Por que que ele não tá coisando? Titanic, Titanic, cara. E os dois abraçadinhos agora. Vão, olha essa cena aqui. Ai, eu tô matando, matando! Matou o Vitor, matou o Vitor, matou o Vitor, matou o Vitor. Moleque que morreu fazendo um escapato! Não é isso que fala, não é escapato! Escapate. Espacate! Cadê a Bru? Espaguete. A Bru morreu também? Morreu, na verdade. Você me matou, cara. Eu matei o Vitor, cara. Mas você me matou antes. Meu Deus, olha como é que a Buru morreu! Aí, aí... Aí é errado o rio do defunto, cara. Que isso, faz isso não. Olha a Buru, gente! Olha a Buru, mano! A miminha. Aí, qual foi? Ai, ai, ai. De saia sou eu, porra. Bom, eu ganhei então, né? Não, a Buru tá viva. Eu não, eu tô falecida. Tá lá em cima, escrito, cara. E o que que eu faço, então? É, a Buru tá com vida ali, ó. 50 ainda. Mas eu tô... Eu não tô viva, não, cara. Ué. Felipe, vai ter que terminar o serviço, então. Eu queria conseguir pegar aqui, ó. O machado, pra ver se de repente eu tenho que... Quartejar. É, não sei, né? Vai que... Ih, rapaz. Pera aí, que isso aqui vai ser meio tenso, né? De fazer. Felipe tá com febre. Homenagem a um... Toma! É, fala aí! Toma! 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 Que isso? Pera aí, Buru, pera aí. Pera! Buru! Eu. Perdão! Ah, não faz isso não, cara. A minha honra... Perdão, Buru! Não faz isso com a minha honra, cara. Ah! É muito difícil, cara! Eu não sei manusear algo tão longo! Cara... Eu tô muito triste agora. Eu tô muito profundizando... Eu tô muito Hyundai... Obrigado.